Bom, vamos lá, vamos começar a aula. Para começar, eu quero que você vá me lembrando das informações que você tem na tela. Por exemplo, a gente vocalizar... Eu não quero que eu usei isso aqui, né? Tem um processo antes da gente começar. Que informações você tem sobre esse processo? Respiração? Isso. De que forma que acontece? Inspirar, alargando, sentindo... Abrir, as Ferrari nas ondas, nas ondas, nos vis. Enxerar, nas o apoio, pensar nos triângulos e projetar. Certo. Só um está certo a ordem e algumas coisas que você pode ter esquecido de falar, né? Então, está certo. inspirar, sentindo que tudo aqui está se alargando muito bem. Tudo aqui está se alargando e isso é muito importante porque vai trazer o som para a vibração na máscara. E lá no fundo também vai ter algum levantamento. De quem? Do palato mole. Exatamente. Porque enquanto eu levanto o palato mole, também alcanço uma vibração lá. Isso também faz com que o som seja maior e mais vibrante, ele tenha mais cor. Você pode ligar o celular que está tocando aqui. Então, quando eu levanto o palato mole, isso já me ajuda na projeção do som também. Não é somente alargar aqui. O que mais? Eu sinto que aqui tudo relaxa. O maxilar desencaixa, a língua relaxa, ela desce. Eu sinto que eu estou expandindo totalmente. Você falou do quê? De ampliar as costelas. Ok. Então, a gente sente que está expandindo todo o corpo. Depois eu apoio, vejo os criamos, ou seja, volto a minha tensão em cima, depois eu canto. Então, esses processos acontecem rápido, né? Não é assim. A gente vai firmando essas informações. A gente vai começar assim. Inspirar, fazer preparação. Ok. Existe alguma coisa que pense, né? Aqui na... Ali por trás, a linha. Talvez se tem alguma coisa tensa, tenta relaxar, e só pensa no ar em frente. Bem livre, né? Livre. No pulso. Alivia toda a tensão que tiver no pulso. Mais energia na primeira nota. Tá bom? Já entra na primeira nota com confiança, né? Você pensa nela antes, e já começa nela. E aí 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 Muito bem! Beleza! Segura! 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 Rápido, rapidinho, isso, dedo, dedo, expirar, apoia, deixa o sol sair nele, essa aqui tem muita opção, deixa ele sair nele, sem freio, não curva tanto a cabeça, se tiver alguma atenção por aqui, não deixa acontecer, tá bom? Então aqui ó, tipo, vou refazer, certo, apoia, expira e apoia, para que a nota seja certinha, Atei a direção, Atei a direção, faz essa ótima tinta, beleza? Beleza!